está com a gente também. Boa noite, mestre. Decepcionado com o final de semana do futebol paulista? Eu estou alegre pelo futebol do Flamengo. Esse filme é maravilhoso e merece ser campeão se conseguiu passar pelo Atlético. Eu queria mandar um baita abraço para o Paulo Sérgio, que também é um dos frutos daquele milagroso. Com o Paulo Sérgio, das coisas do futebol, enfim, ganhamos um reforço bem bacana. Vamos pôr a bola para rolar? Hoje havia uma grande expectativa com relação ao Palmeiras de Flamengo. E o Flamengo foi perdendo os jogadores. Desfoca aqui, desfoca ali, desfoca lá, e aí o Palmeiras virou o favorito. E aí, vamos ver. Palmeiras de Abel, completinho da Silva. Força máxima. Flamengo do Renato, não. Vários desfalques, entre eles Gabigol e Bruno Henrique. Pior, ainda no primeiro tempo, Dê Arrascaeta sente a coxa e sai do gramado. Mengão, que não contava com o reforço de Danilo. Ô louco, meu volante. Que recuo é esse na fogueira para o Everton, com o Pedro rondando a área. Jogue para frente, como Wesley, pela direita. Ou na outra ponta, puxando o contra-ataque. Que facilidade para se livrar da marcação e abrir o placar, hein, Wesley? O rubro-negro não perde tempo com lamentação e empata na sequência. Michael. O Betinho, com o pé bem mais calibrado, soltando o míssel. O Palmeiras volta do intervalo mais agressivo, dando trabalho para o Diego Alves logo de cara. Quem fica de mão abanando é o goleiro do Verdão, aos 11, quando o Pedro sobe mais que a zaga e desvia com classe para virar o jogo. E isso sem falar do Michael rabiscando, indo para cima e para o abraço. De novo. De falta, na canhotinha esperta, Scarpa tenta diminuir. Não rola. Para completar, Zé Rafael é dedado pelo VAR e toma vermelho no finzinho do Clássico. Vitória do Michtão do Flamengo, em pleno Allianz Parque, 3x1. Derrota perigosíssima do Palmeiras, que não consegue vencer o Flamengo desde 2017. Ver o Mengão encostar nele, Palmeiras, na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Um pontinho a menos apenas. E com dois jogos a menos. Dois jogos para disputar, em relação, inclusive, ao líder Atlético Mineiro. Conseguimos fazer mais uma grande partida. Conseguimos uma virada muito boa. E a gente segue fazendo o nosso trabalho. Seguimos na cola dos que estão na nossa frente, que o nosso objetivo também é brigar pelo brasileiro. Quando estamos a jogar para vencer campeonatos, não podemos sofrer um golo no segundo a seguir a nós termos marcados. Portanto, para mim, esse, na primeira parte, é um ponto de capital que nós devemos e temos que melhorar. Tem tudo a ver com foco e concentração. É na bola de saída do nosso adversário. Não podemos, sob pena, depois hipotecar o resultado. Porque nós, de facto, queremos é vencer. E quando competimos para ganhar, quando competimos para títulos, não se pode sofrer este jogo. Bom, nós vamos falar muito sobre este jogo, que é uma pequena decisão do campeonato, né? Mas antes eu quero falar com você de uma empresa... Agora que você está forte... Não, é que... Eu vi a coletiva aí do Abel, ele atribui a derrota do Palmeiras ao vacilo, à falta de concentração. Depois do Rui, isso aconteceu de fato. O time acabou de fazer o gol, teve a saída de bola, desconcentrado, tomou o gol. Não, e tomou o gol do Michael de cabeça. De cabeça e nas costas do Marcos Rocha. Mas, não acho que seja só isso a questão, a razão da derrota do Palmeiras hoje. O Flamengo começou melhor o jogo, não sei se vocês concordam comigo. Começou melhor. O Palmeiras fez um gol do Flamengo, era melhor. Quando sai o Arrascaeta, o Palmeiras cresce, passa a ter mais apostas de bola, termina o primeiro tempo em alta, melhor que o Flamengo. Começa o segundo tempo melhor que o Flamengo, aí vem a bola parada, toma o gol do Pedro, aí o time se perde. Só que quem mais se perde, na minha opinião, isso acompanhando o jogo na hora, é o próprio Abel. Com as substituições que ele faz. Ele tira o Wesley, que pra mim era o melhor do jogo até ali, pra colocar o Breno Lopes, que é uma substituição que eu não entendo. Como vinha jogando o Wesley pra cima do Ramon, indo pra dentro. Era o melhor cara do Palmeiras. Ele já tinha sacado o Rafael Veiga pro Scarpa, no intervalo. Não sei se foi uma opção técnica, se foi uma opção, se estava contundindo o Rafael Veiga, com a área física. Mas muito bem. Pra depois ele passar o Scarpa pra lateral esquerda. Então ele tira um armador, um organizador, que é o que mesmo faz o Scarpa ali pelo meio, pra jogar de lateral com quatro atacantes lá na frente. Dudu, Rony, Luiz Adriano e o William depois. Ou seja, ele bagunçou todo o time do Palmeiras. Aí ele fala assim, ah, mas a gente conseguiu empurrar. Não, o Flamengo não foi encurralado pelo Palmeiras. Foi estratégia do Renato, que recuou o time pra explorar o contra-ataque. Assim não faz o Abel, pra velocidade do Michael. Então eu acho que o que fez no segundo tempo o Abel Ferreira, pra mim, foi uma salada. Incompreensível. Quando não combina nada uma coisa com a outra. Talvez se ele tivesse feito o simples, teria sido melhor pro Palmeiras. Flavito, o Abel quando jogava, qual que era a posição dele? Lateral. Lateral direito. Lateral direito. Interessante. Então se ele foi um lateral direito, amanhã ele tem que chegar pro Marcos Rocha e dizer assim, Marcos Rocha, lateral em pau. Lateral. Lateral não fecha o fundo. Lateral não abre a diagonal. Lateral dá o fundo. Você dá o fundo pro Michael. Michael não é tão inteligente assim, não. Ele tem um cérebro de passarinho. Dá o fundo pra ele e deixa ele pro fundo. O que significa dar o fundo? Explica. Dar o fundo significa fechar o ângulo da batida. Ou seja, não deixar ele ir pro pé bom desse. Ele abriu a diagonal. Ele abriu o meio. O Michael fez assim, cortou pra dentro e ficou com todo o gol escancarado pra fazer o gol. E o outro gol do Pedro, quando a bola, quando o escanteio, Flavito, quando o escanteio, o jogador bate a bola saindo, o zagueiro, não é possível que esses zagueiros sejam muito bons. Estavam os dois lá. O zagueiro não pode ficar na posição plantado que nem um oposto. Não! Ele tem que tomar e ir perto do goleiro e sair no encontro da bola. hein, Paulo? É lógico. Agora não. Será que eles se comerci ficaram? Os dois lá plantados. E olha o lance ali, o espaço que o Marcos Zóge deixa pro Michael. Ele cabeceia assim com muita tranquilidade. Então é... Sabe por quê, Paulo? Só olha a bola. É, olha a bola. Só olha a bola. Tem que ver onde tá o jogador. Pode ver os canteios, Flavito. Tá lá. Os dois zagueiros do Palmeiras lá. Plantado. Pra quem tá vindo de encontro, no caso do Pedro, ele tá numa posição privilegiada. Agora, se o zagueiro vem de encontro a bola, ele tem mais impulsão. Eu tinha a impressão que o Pedro tinha usado o corpo do Luan pra subir. Não como falta. Aquela estratégia mesmo. Porque ele tava bem posicionado. Não, né? Ele tava bem posicionado. No tempo da bola, os zagueiros não. Os zagueiros estão parados. Ele é mérito do Pedro. Eles estão parados. Aí parado, você vai perder. Isso que eu ia dizer também, Amília. Foi mérito do Pedro. O Pedro subiu no quinto andar. O mérito do Michel e do Pedro não se tira. É, não se tira. Até porque o time do Flamengo, metade reserva. É ou não é? Não, mas outra coisa, Chico. Está de mais certo. Uma outra coisa, Chico. Na realidade, na realidade, você conhece e você sabe que o jogador é bom. Você não pode dar espaço pra ele. Você tem que tirar o espaço dele e colar no corpo dele. E os dois, você tira o jogador da jogada. Você dá a perna direita pro cara que é destro. Agora, vocês entenderam as alterações do Abel? Não, não. Abel, sabe o que acontece, Celso? A do Wesley eu não entendi. Porque o Wesley era o melhor jogador do Palmeiras desde o começo do partido. O Celso, Chico, ele que ele faz o Abel, ele descontenta o seu titular. O Rony, ele já começou errado, Paulo. Está no meio do campo, jogando centralizado, parado. E a bola não chegando nele. Tudo bem o Wesley e Dudu, mas abre o Wesley, abre o Rony e deixa o Dudu vindo como elemento de surpresa e deixa os zagueiros baterem em cabeça. Será que o treinão não sabe disso? E o Rafael Veiga também, que é um jogador. Exatamente. É um jogador que eu não entendo e eu creio que precisam valorizar mais esse jogador. Porque ele tem um potencial tremendo. Sabe por quê? Eu não entendo essa substituição ao primeiro tempo. Não é porque você tem um banco de qualidade que você vai tirar o Wesley que está bem na partida e vai matar, limitar o seu ataque. Ele limitou o time do Palmeiras. E o escapa na lateral, pelo amor de Deus. Bom, eu tenho uma tese. Eu acho que o Palmeiras já jogou a toalha no Brasileirão. Será? E está focado para ganhar o tricampeonato da Libertadores. Agora, gente, olha... Que vai ser uma façanha. O tricampeão só tem o São Paulo e o Santos. Muita gente... Se o Palmeiras ganhar o tricampeonato da Libertadores, vai ser uma façanha imensa. O Grêmio é tri também, né? O Grêmio não. O Grêmio é tri. O Grêmio é tri também. É tri. Então, vai alcançar todos os tricampeões. Na minha opinião, já jogou a toalha e não está nem aí. Mas o problema do Palmeiras, Flavio, sabe qual que é? Que tem um Atlético Flamengo ainda na Libertadores. É... Eu queria até o depoimento de vocês, jogadores. Muita gente diz que o Pedro, que é um baita jogador, ele não joga porque ele aceita, ele fica numa boa. E tem certo jogador que se impõe. Será que aí... Porque, para mim, dos três atacantes do Palmeiras, está pior o Dudu. Mas o Dudu não saiu. Tem essa coisa de... O Dudu é o Dudu. Pelo mérito dele. Se hoje ganhasse o jogo, alcançaria o marco de vitória. Não estou diminuindo isso, não. Mas no jogo de hoje, tirar o Dudu é mais difícil, não é? Sem dúvida nenhuma. O Dudu, hoje, é uma das peças fundamentais dessa equipe do Palmeiras. E ainda, como o próprio Mílio falou, o Rony é um jogador que não pode jogar entre os zagueiros. Porque nem é dele, né? Nem é dele. Como nós vimos hoje, o Roger Guedes jogando entre os zagueiros também. Então, também não é a dele. Então, o treinador precisa facilitar para o atleta. E, lógico, que o Pedro é um jogador que muitas vezes ele queria estar numa Olimpíada. E não deixaram ele ir. E não jogou. E não jogou. Jogou hoje, porque o Gabigol está machucado. Sabe o que acontece, Flavito? Aí que está o treinador. O Renato, hoje, ele tirou o Pedro. O Rascaí está por contusão. Mas ele sacou... O Everton Ribeiro estava jogando bem hoje. Ele sacou o Everton Ribeiro. Qual o problema? O Dudu, hoje, não jogou nada. É um grande jogador. É o titular da equipe. Mas, Chico, ele não jogou nada hoje. Não estava jogando nada. Tira o Dudu. Coloca o Scarpa. Porque eu achei também. Deixa o Rafael Veiga e deixa o Rony aberto. Não, Rony, entre os zagueiros. Isso aí. Até para a boa cidade. Eu achei isso também. Aí, ele fez o quê? Ele limitou a sua equipe com as reservas do Flamengo. Mas as reservas do Flamengo são muito boas. Sabe o que eu acho, às vezes? Então, talvez o... Será que foi o Abel que virou e falou, Rony, você fica, hein, no meio do janeiro? Ele já jogou nessa posição com sucesso. O jogador não pode virar e falar. Ele chegou a jogar e foi bem. Chegou a fazer gols. Mas se é para ter o Rony nessa... Mas o jogador não pode virar e falar ou o técnico... Eu acho que hoje os técnicos também, não sei, fica sentido se o jogador falar ou o jogador tem medo de falar? O próprio Scarpa já falou... O jogador não tem que falar? O Scarpa mesmo já falou que ele gosta de jogar mais pelo meio, por exemplo. Aliás, está aí uma outra coisa que eu não consigo entender. O Scarpa tem... Nós mostramos, tem todos os melhores números do Palmeiras. É, por que que não está jogando? Era o melhor jogador... Porque ele falou que gosta de jogar pela direita. Olha lá, ele deixa de castigo, então. Aí depois ele saca o Scarpa no melhor momento dele no Palmeiras. Não faz sentido isso. E quando ele coloca, ele coloca no meio e depois ele passa para... Eu não consigo entender como é que consegue colocar um cara que tem uma visão de organização como Scarpa para jogar de lateral. Aí você deixa dois volantes para mal time. Você perde muita qualidade no meio pão. E quatro atacantes enfiados lá na frente. Eu sou doido que está checo de um negócio, a Chante Pasto, é claro. Michel, quais são os prêmios? Eu estou mandando mensagem aqui. Ah, olha só. Estou louco no hashtag Mesa Redonda. Hashtag Mesa Redonda no Twitter. Todo mundo que está em casa. Eu me lembrei aqui de uma conversa que eu tive com o Fábio Carilli quando o Fábio Carilli era técnico do Corinthians. Não tinha esse negócio de pandemia, a gente podia ir lá, né? Assistir o treino, assistir o jogo, depois encostar no treinador e levar um papo. Então, eu perguntei para o Carilli assim, Carilli, como é que você faz a escalação do seu time, né? Ele falou assim, ah, eu coloco os melhores em campo, né? Falei, mas você conversa com os caras? Olha, eu vou tirar você para você ali. Ele falou assim, eu? Eu não. Eu simplesmente boto lá na prancheta o quem vai jogar e eles que se adaptem. Aí eu falei, mas por que essa posição tão dura, né? Ele falou assim, Chico, você não conhece jogador de futebol. Se eu chegar e perguntar para todos, de um por um, em que posição ele quer jogar, onde ele se sente melhor, eu não escalo o meu time. Eu não consigo fazer nada com esse time. A frase que o meu treinador fala é, eu não falo porque escalo, também não tenho que falar porque não escalo. É verdade. Deixa eu ver o mestre Alberto Helena sobre Palmeiras e Flamengo. Acabou para o Palmeiras, mestre? Ah, acabar não acabou, mas quase, viu? Estava chegando perto. Porque eu não boto fé no trabalho do Abel Ferreira. Desde os primeiros movimentos eu tenho sido muito cauteloso nos aplausos a ele, porque eu vejo muitos erros fundamentais na atividade dele à frente do Palmeiras. O Celso, meu querido Celso, foi na moça. O Palmeiras começou o segundo tempo muito bem, pressionando o Flamengo, que perdera seu único articulador de jogo, que era o Arrascaeta, além dos cinco articulares que já faltavam à equipe. E o que é que fez o técnico? Começou a fazer um monte de lambanças, mudanças sem sentido. O caso do Scarpa entrando no lugar do Veiga para ser o articulador do time foi para a lateral esquerda. Onde ele não tem nenhuma função especial a não ser defender mais, porque é um lateral. é tão flagrante o resultado dessa ação do treinador, do Palmeiras, na consequência do placar, que está recido que ele venha a público dizer que o problema é que o Palmeiras, os jogadores, sempre jogando a culpa dos jogadores, os jogadores animicamente se se retraíram depois do gol do Flamengo. Isso não é verdade. O gol do Flamengo, o primeiro gol, o Palmeiras reagiu, dominou, sobretudo depois de sair do Arrascaeta, e no segundo tempo começou dominando o jogo e só foi decair depois das mudanças todas aleatórias e inconsequentes, enquanto o Renato ao contrário, foi estratégico e lógico, ele fechou o time, fecha a casinha. Você quer assistir o jogo aí na que você estaria conosco? o que você